Olá amigos, vamos louvar que você possa cantar comigo esta canção e dizer lá bem no fundo do teu coração para Jesus Senhor me dá um coração diante de um mundo sem coração para que eu possa amar de verdade Se tu inflamas o meu coração, se tu somente és a minha razão de viver e amar Em tuas mãos minha vida está, teu coração onde eu quero morar E unir minha amor como um fogo abrasador Em famas vai subir tuas centelhas de amor Em chamas no teu coração, aberto meu Senhor Seja adorado pra sempre Senhor Quero te amar como amado Teu som em louvor me darei Tua vontade é a mim uma só Teu coração é o meu seja um só Movimento de amor Como um fogo abrasador Em famas vai subir tuas centelhas de amor Em chamas no teu coração, aberto meu Senhor affle meu Senhor Vou словando Meu gesehen Amor En chamas no teu coração, aberto meu Senhor Amém. Amém.